Ainda na cidade, a Polícia Federal apreendeu aparelhos eletrônicos que podem conter materiais de conteúdo pornográfico infantil. A ação da PF foi na manhã desta quinta-feira no condomínio habitacional Esplanada, mais conhecido como BNH, no bairro São Pedro. O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juízo da vara criminal de Belo Horizonte de combate, que combate o abuso sexual infanto-juvenil. Durante o cumprimento, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e de armazenamento utilizados pelo investigado. O material apreendido será encaminhado para a perícia técnica, para a instrução da investigação e os suspeitos serão intimados para serem ouvidos. Se responsabilizados, as penas dos crimes somadas podem chegar a 10 anos de reclusão.